Amor e Pai Amor do Espírito Santo Quando eu estou incomodado sobre o que eu deveria fazer, me mostre as suas formas Quando eu não sei qual caminho para vir, me ensine suas camisetas Em tudo que eu faço, eu te pedo para me guiar Minha esperança é encontrada em você desde o momento em que eu desperto até o momento em que eu dormo. Você é meu salvador. Você me salvou de sinas e eu pedi que você me proteja de fazer escolhas sinas. Fique-me com seu poder supernaturado para overcome cada obstáculo em minha vida. Eu pedi para a força quando estou no meu mais forte. Por favor, me dê coragem quando estou com medo e paz quando estou em turmaio. Obrigado por tudo que você fez para mim. Obrigado pelo seu poder e glória que está em trabalho na minha vida. Touch me and fill me with your light and your hope. To you, Lord, I give all the praise, honor and glory. Em Jesus' name, I pray, amen. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você fez, não esqueça de se inscrever e se inscrever no canal. See you next time.